A Justiça determinou a volta imediata das aulas presenciais na capital. As atividades estavam suspensas desde terça-feira, após municípios da Grande Florianópolis definirem medidas conjuntas de combate à pandemia. O Tribunal de Contas do Estado questionou a atitude das prefeituras. No início da tarde de hoje, a Justiça suspendeu parte do decreto de Florianópolis por meio de uma liminar e autorizou o retorno imediato das aulas presenciais. Além da capital, foram deferidas liminares para a retomada das atividades presenciais nos municípios de São José, São Pedro de Alcântara, Palhoça, Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, São Bonifácio e Santo Amaro da Imperatriz. Tijucas, Alfredo Wagner, Nova Trento e Canelinha revogaram o decreto após intervenção das promotorias de justiça. Já a comarca de Biguassu, que também responde pelos municípios de Antônio Carlos e governador Celso Ramos, negou a liminar. E o Ministério Público vai recorrer da decisão. O município pode ter autonomia para tomar medidas restritivas, inclusive a suspensão das aulas presenciais, mas esta decisão de suspensão das aulas presenciais, ela deve ser precedida ou, no mínimo, de forma concomitante, que as mesmas restrições sejam aplicadas às outras atividades não essenciais. Nós consideramos que a lei foi infringida, foi violada com a inversão de prioridades. Isso para a gente é incoerente, isso para a gente não tem fundamentação técnica. O Tribunal de Contas do Estado encaminhou ofício aos prefeitos que suspenderam as aulas presenciais. No documento, o TCE diz que a medida foi tomada pelos gestores municipais sem apresentar decisão administrativa de autoridade competente, que indicasse os motivos e critérios técnicos e científicos, o que considerou uma afronta à lei estadual. Destacou ainda que os prefeitos têm legitimidade para suspender atividades essenciais, mas as medidas precisam de embasamento científico. Os gestores têm até amanhã para responder aos questionamentos do Tribunal de Contas. Em Florianópolis, a Prefeitura disse que decidiu pela suspensão das aulas após identificar 200 casos confirmados de covid-19 nas redes pública e privada. Além disso, só neste mês, a Vigilância em Saúde da capital recebeu mais de 40 denúncias de irregularidades em escolas. No início desta semana, os pais de três crianças que tiveram contato com casos positivos de covid-19 foram multados em R$ 1.250. É que eles não obedeceram a orientação de isolamento doméstico e levaram os filhos para a escola. Já na última quarta-feira, uma instituição de ensino foi flagrada, funcionando, mesmo com o decreto em vigor. Cerca de 20 crianças teriam sido escondidas pelos funcionários quando os fiscais chegaram. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina defende a permanência das aulas no formato remoto. O nosso espaço de trabalho, que é a escola, não é o local seguro. Por quê? Porque o governo do estado teve um ano, praticamente, para reformar as estruturas, colocar os EPIs nas escolas, contratar os profissionais. Não é possível. Nós permanecemos nas escolas abertas, onde nós temos aí a contaminação das crianças, dos trabalhadores.